Ei, isso é o Didier C.T.D.Z, o mais brabo dos bares, porra! Dudu tá aqui nesse grupo? Eu não acredito. Logo ele ficou me atentando pra caralho pelo Whatsapp. TAP, TAP, Whatsapp. Desça, pai! Desça, desça, desça! Desça, desça, desça! Estou louco, 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 louco Eu não acredito, logo ele ficou me atentando pra caralho pelo whatsapp Tarp, Tarp, Tarp Tarp, Tarp Estou louco, 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 louco Estou louco, louco, louco